Liberte-se da sua mente, com Rossano Sobrinho. Olá meus amigos, nossos votos de muita paz, o nosso abraço carinhoso aos queridos amigos do programa Manhã Boa Nova, Claudio Balerro, Vanessa e companhia. Estamos aqui novamente nas nossas reflexões do quadro Liberte-se da sua mente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o item de um Evangelho segundo o Espiritismo intitulado Cuidar do Corpo e do Espírito, onde o Espírito Georges, capítulo 17, item 11, comenta, pergunta A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Muitas escolas iniciáticas do passado tinham como diretriz, vamos dizer, entre aspas, destruir o corpo, a carne, para a vitória do Espírito. Será que é esse o caminho? Bem, sabemos que não. O Espírito Georges vem mostrando que a renovação moral não passa por esse degrau de destruição da carne, mas de equilíbrio, do caminho do meio, do bom senso. Nós sabemos que, por exemplo, nos templos Shaolin, no Oriente, sempre buscava-se o equilíbrio físico como o primeiro degrau para o bem-estar psico, espiritual e carnal e material. Então, realmente, nós não podemos deixar o corpo à mercê das más tendências, dos vícios e dos excessos. O corpo, como asseverou o apóstolo Paulo, é o templo do Espírito. Quantas vezes nós estamos mal? E não se trata de um problema essencialmente espiritual, mas uma falta de cuidado com a nossa saúde. Claro que se o Espírito não cuida da saúde, o problema também é espiritual. Então, nós devemos atentar para essa relação corpo-espírito, espírito-corpo. Se nós nos alimentamos sem equilíbrio, sem bom senso, mais cedo ou mais tarde, nós podemos não estar bem. Nós podemos ter uma dor de cabeça, um mal-estar, um desequilíbrio físico que vai refletir na nossa harmonia psico-espiritual. Cuidar do corpo, alimentar-se devidamente, fugir dos vícios, vencê-los. Sair de tudo aquilo que desequilibra o cosmo orgânico. Hoje em dia, tanta gente alimentando indevidamente. Lembremos-nos de Jesus. O Senhor falou que o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da sua boca. É claro que não podemos levar isso ao pé da letra. Jesus estava dizendo ali, para não ficar tão apegado, tão preocupado em lavar as mãos. Tem pessoas que não comem um pedacinho de carne, que é o fim do mundo, mas nem sempre conseguem respeitar o semelhante. Usa a língua na maledicência. Então, não está adiantando não comer carne. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. O equilíbrio que o Evangelho aponta. Mas Jesus, diante de espíritos muito difíceis que obsediavam algumas pessoas, e que seus apóstolos não conseguiam afastar, Ele dizia, certa feita, Ele disse, quando tentaram afastar uma entidade que atormentava um jovem, e os apóstolos não conseguiram, Ele disse, para esta casta, para esta classe de espírito, se faz necessário muito jejum e oração. Não apenas o jejum da alimentação, mas também este, também esse equilíbrio do corpo, também essa harmonia do cosmo orgânico. Então, cuidar do corpo é necessário. Nem o ascetismo de destruir as forças físicas, nem os excessos. Aquilo que Siddhartha Gautama, o Buda, chamou de o caminho do meio. Então, observemos isso. O excesso na alimentação, a falta de uma atividade física, porque o corpo é o portal através do qual o Espírito se manifesta no plano físico. Carecemos do corpo bem, para que o Espírito seja feliz na Terra. Você pode ter uma palestra excelente à noite na Casa Espírita para assistir, mas se o seu corpo não estiver bem, você não terá como fluir a bênção dessa palestra. O nosso carinhoso abraço e até o nosso próximo quadro. Liberte-se da sua mente.